E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, meus amigos, eu vou trazer a minha sniper favorita do momento. Sim, ela se chama Pellington. Então sem perder mais tempo, vamos montar a Pellington Matadora do Olipe. Vem comigo! Meus amigos, como vocês sempre me acompanham nas lives todos os dias, vocês sempre estão vendo eu utilizando esta Pellington maravilhosa. Eu gosto muito de utilizar essa arma, eu prefiro ela mais do que a Kar98, mas é uma opinião pessoal minha, eu acerto mais tiros com essa arma. Não sei o porquê, quero que você teste aí. Vocês pediram demais as configurações da Pellington que eu uso especificamente, eu vou trazer nesse vídeo a melhor configuração que eu acho da Pellington atualmente. Já que com a configuração correta, ela chega a ter mais de mil metros por segundo de Bullet Velocity. O que deixa ela na frente nesse quesito contra a Kar98 e também a questão da sua mira que não vai ter o glint. Primeiro passo, como sempre, eu utilizo o supressor enrolado. Esse supressor, ele vai lhe dar Bullet Velocity, ponto. O que tá mostrando aqui é um erro, eles ainda devem corrigir, mas mantém ainda os mil metros por segundo, combando o supressor enrolado com o cano Recon Combate, que é o cano que dá o maior Bullet Velocity pra sua Pellington, meus amigos. Este combo aqui faz transformar ela praticamente num laser até 200 metros, meus amigos. Terceiro passo, você pode utilizar ou de 7 munições ou carregador rápido. São os dois carregadores que não vão penalizar o seu tempo de ADS, eu prefiro o carregador rápido pra deixar o mais clean possível. Na coronha, eu venho utilizando o protetor do combatente, porque ela vai tirar um pouco o seu atraso de quando você tá andando e puxa a mira. Eu tô gostando bastante desse acessório, eles estão funcionando realmente. O que não estão funcionando ainda nas snipers são os cabos, então não recomendo nenhum. E aqui a cerejinha do bolo, que eu gosto muito de usar, ela vai lhe dar o zoom que a Kar98 tem na sua mira de 7x, mas ela não vai lhe dar aquele glint. Você não vai ser exportado no mapa com aquele brilhozinho que todo mundo já sabe onde você está com o sniper. Você estando com essa mira aqui, ninguém vai saber que você tá com o sniper na mão e quando você ver, HS, pum, você derrubou o seu oponente. A mira que eu mais gosto na minha Pellington é essa daqui, eu acerto muitos tiros. Vocês vão ver nessa partida maravilhosa que eu combei ela com a minha querida Fak1, a Fak1 nova. Eu trouxe apenas a Fak1 ontem, nesse vídeo que eu tirei da live, porque ela é a nova Fak que tem o traçado laranja e o desmembramento dourado. Mas muito em breve vou estar usando muito a Groza. Se você não viu o vídeo da Groza, o link tá aqui em cima. Até o Hayashi já fez um vídeo falando que a Groza é uma arma realmente que bate de frente com a Fak1. Pra vocês verem que o Leap nunca erra aqui nos seus loadouts. A faca que eu trouxe pra combar com ela foi desta forma aqui. Se vocês quiserem copiar, está aí pra vocês, meus amigos. No vídeo de hoje específico, eu tirei da live de ontem. Fizemos quase 40 kills. Eu e o meu duo PV, brabo demais. A gente praticamente eliminou o lobby inteiro e saímos com a vitória com 40 kills, meus amigos. Então, dito todos os recadinhos, eu peço a você que se inscreva no canal. Estamos chegando a 50 mil inscritos. Já deixa seu like. Não se esqueça, live todos os dias, twitch.tv barra lipeimperador. Este mês de março, sorteio de um Logitech G403 pra quem for sub-mail na Twitch. Então, link agora a sua conta da Amazon Prime com a sua conta da Twitch pra você receber um sub grátis todos os meses. Então, dito todos os recadinhos, vamos conferir a partida. Tá semifizinho, tá ruim demais, meu amigo. Tá pra cima, agora. E aí, Leonardo Lima, como é que você tá, irmão? Meu Deus, o... O cara vai me pegar, acho que eu vou ter que cair antes. Mano, tá... Tá lagadaço, velho. Tanta gente caindo junto. Consegui pegar um carro, tô aí. Consegui pegar um carro, tô aí. Meu amigo, é uma espécie... Aparentemente, ele não aparentava estar uma espécie baixa, mas era meio que travando, tá ligado? Porque era muita gente caindo. Acabou não pegando a... Acabou não pegando a... Tomou um jab, não foi... E aí, tá no telhado? Passou pra cá. Tá aí, desse lado aí já. Quebrei. Pegando aqui. Pegando aqui. Pegando aqui, que eu tava pintando um cara aqui. É nossa casa. Eu acho que era não, era não. É outro. Tô pintando de... Tô pintando de gold aqui o cara. Ah, o que eu matei, ele foi ali. Aí o colega dele... Eu vou dar a volta por trás aqui. Tô roxando lá. Aqui, 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 que eu já vi. Olha o atirador. Tá descendo aí. Olha o atirador. Boa. Nossa. Que drop danada de bexiga, velho. Lá pra... Lá pra frente. Tá, tá. Sniper, eu acho, hein. Tá lá embaixo. Opa. Bota a cara aí de novo, homo. Demorei demais pra acertar o tempo nesse cara. Eu achei que teve um mole no azul. Desci um, desci um, desci um lá. Tá, tô roxando. O outro na... Tá no... Tá torado. Tá todo torado. Tá um do outro. Lá também junto? Tá lá dentro, tá lá dentro também. Tá, eu tô roxando. Tô dando um tiro aqui pra dar uma enganada. Equipe eliminada? Muita gente caiu, eu acho, velho. Deu até um aim out. Meu servidor tá bugadaço, velho. Derrubei aqui um. Carga explosiva. Tava de Lobra já o cara, velho. É, tava de Lobra já o cara, velho. É, tava de Lobra. Compras. Vou comprar um Vant. Compras, compras. Autorres e Vant. Vou dar o rodário já. Ixi, tá o body. Vamos ali. Finalizei. Tá aqui, amigo. Opa, é fire. Boa, boa, boa. Só que não deu ainda. Dá pra comprar mais um Vandeseira. Pegar aquela casa. Boa noite. Bora, bora. Fazer grana. E aí, Rafael. As duas são excelentes, mano. Esse cara é um totem. Ei, Marcos. Tem um aqui na minha frente. Bora. Tem grana pra um... Opa. Opa. Ali atrás. Não, é longe, é longe, é longe. É longe, é longe. E o barulho é tão alto, né, velho? É. Vou pegar esse carro aqui, ó. Eu acho que ele tá vindo pro carro. Acho que ele tá vindo pro carro, esse cara. Ou não. Tá aqui, tá aqui. Uh, quase que caça a cabeça dele. Aqui, entrou na casa. Lascado. Vou pegar o carro pra encostar lá. Encosta. Opa. Alguém jogou coisa nele lá. Foi. Como se a gente estivesse tomando tiro de outros cara. Quebrei shield. Pode jogar a HE. Sem shield. Quebrei shield de outro. Matei. O cara tava deitado, velho. O outro que você matou. A HE explodiu a cabeça do cara, velho. Papai, eu já tô perito em HE, viu? Ahn. O resto, o resto, o resto. Aqui embaixo. Ah, onde, onde, onde? Aqui, 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 aqui. Passando o carro, vê se eu vejo ele. Ele deve ter escondido na casa aí. Não precisa. O caminhão. Deve ser ele, velho. É. Quer ir atrás dele? Deixa eu ver se eu... Se quiser ir atrás dele, eu entro aí. Tem que dar uma cansada nele. Deu umas rasgaras nele, mas... A gente tem muita grana. Volto aqui então. Agora, tô voltando. Descendo o caminhão. Descendo o caminhão. Descendo o caminhão, filho. Tô tomando tiro quase que me toro aqui. Vem, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou rodar um vant e comprar outro. Olha atrás, Felipe. Tá, eu vou ajudar você nesse daí então. Tem um na direita sua, viu? Tá. Dois. Quero resolver esse cara aqui que me deu uns tiros, velho. Destino marcado. Boa, boa. Deu pra ter uma noção andando ali de estar mais ou menos. Derrubei, derrubei, derrubei. Boa, 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 boa. Bora, bora. Na frente ali tem dois e atrás chamem tem ali pro ponto. Pegaram spec aqui atrás, ó. Posso rodar os aqui. Quer caçar esses caras logo não aqui? Qual? Qual deles? Esse aqui no azul que tá no caminhão. Tem dois lá no caminhão. Calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos correndo a pela pras casas, velho. Tá de cinco caras lá. Meu amigo. Minha gente, hein. Vou pegar o high ground aqui. A gente dá pra dar umas snipadas lá sem tomar muito... A gente tá indo pra caça amarela. A gente tá indo pra caça amarela. Desci um, tô rushando. Acabou, acabou, acabou. Helicóptero vindo, foi dali. Um desceu. Não. Batei não. É, lembrando que... Ó, tem um ali. Quebrei aqui. Batei. Batei a skin. Tem outro quebrado, tem outro quebrado. Aqui, aqui atrás marquei. Batei. Boa, 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 boa. Batei os dois. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Mano, é muito bom atirar com esse... Com essa bundinha da fac, velho. Você anda muito rápido. Você anda atirando muito veloz. Você não toma tiro, velho. Imoral. Pegando carrinho aqui embaixo, carrinho aqui embaixo. Vou rasgar. Vem pra você, velho. Vem pra você, velho. Quebrei um, quebrei um. O outro tá na merda, velho. Desativado. Boa. É nosso, pô. Tudo nosso. Tá na outra casa. Outro carro aqui, velho. Carai, bicho. Peguei, peguei. Tem um PQD, né? Tem um PQD chegando aí. Não, não. Foi se bora, foi se bora. Tá aqui na... Aqui. Bombeiro, bombeiro. Pegou um caminhão aqui, velho. Vem pra mim, vem pra mim. Então você para. Quebrei. Caminhão quebrado. Pode estar aí. Outro caminhão aqui, velho. Peguei mais dois aqui. Boa, boa, boa. Onde eu tô aqui é o seguinte. Tem um cara na torre. Sozinho. E tem dois caras na delega aqui. Véio. Ó, o cara tava fazendo kamikaze com o caminhão, velho. O cara botou um C4 no telhado do caminhão. Se liga. Vem cá, vem cá ali. Oi, 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 oi. Tá de régua. É, dois na delega. E um na torre. Um na torre aqui do amarelo? Um na torre aqui do amarelo? Dois na delega. Beleza. Esse senhor na delega. Eita porra, tem um bicho aqui em cima de mim aqui. Matei. Morri aqui, morri aqui. Aqui. Morri. Meu Deus. O que é que esses caras tão jogando, velho? Eu tenho descido mais dois aqui, velho. Os caras na montanha, mano. Era aqueles. Eu matei o que tava junto com o seu aqui. Eu matei. Os caras aí. Estão do outro lado. Desci um, desci um já. Pronto. Tá. Tô mirando. Ali, 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 ali. Marquei. Ali dentro. Vi, 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 vi. Ele receou. Deu só a fresca aqui. Derrubei no ar. Que lindo mesmo. Boa, 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 boa. Estão vindo, estão vindo, estão vindo. Deu o shield, deu o shield. Derrubei aquele. Boa, os outros dois fugiram lá. Essa foi linda demais, bicho. Vou salvar. Mas olha, tem um por aqui, a não ser que ele tenha matado, viu? Teve um que eu tomei tiro aqui da esquerda, velho. Quer pegar o caminhão e vazar, hein? Vai vazar. Opa, ó, o mesmo cara. Tirei o shield, ali. Boa, 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 boa. Foi direto. O cara não... Eu prefiro morrer. Aqui, aqui, ali. Dois dois dois. Ah, mas eu to tomando da montanha. Mata esses dois aí que eu falei. Mata esses dois que eu falei. Pnei agora, pnei, errei. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Mas eu tomei de outros. Eu tomei de outros. Eu vi, eles tão subindo a montanha. Desci um. Ah, boa. Boa, boa, matamos. Matei outro lá, matei outro lá. Hostil, hostil. Matei. Tô vendo, tô vendo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tem um low shot aqui. Quebrei. Passa, passa, passa. Chegou um caminhão doido lá. Não tenho visão, velho. Nossa, velho. Bota a cabeça, por favor. Ai. Nossa, na hora ele tirou. Na hora, na hora ele tirou a cabeça. Quase que eu morro aqui. Ai, aqui um cara mirando em mim, velho. Meu Deus, que loucura. Aqui tá até parar. Dá certo isso? Dá, né? Peguei mais um aqui. Não, mas tem outro aqui, velho. Ali, ó. Matei o cara do caminhão. Tem outro aqui. É. É, eu vi. Achei, achei. Desci. Desceu. Vai, marca. Aqui, aqui, aqui. Você tem uma nele. Errei, velho. Tô errando muito tudo. Ah, é porque na hora ela tá se mexendo, velho. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Parquei. É lá em cima. Eles vão ter que descer. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. O problema é costas, velho. Se tiver vindo gente nas nossas costas, a gente não vê. Radar não pegou ninguém atrás. Esses caras da montanha, pelo jeito, vão ficar andando no limite. Ele não vai vir agora nem a pau. Pau não. Deve estar atrás ali perto do caminhão. Acho que vai querer pegar esse caminhão. Eu tô super exposto aqui pra ver se eu vejo alguém, velho. Vai dar a volta nele por trás aí. Morreu. O cara tá lá em cima, viu? No L. No L. Desci. Toma na boca, papai. Tá morto, tá morto. Toma na boca, papai. Ele tava... Eu acho que ele tava de selfie. Radar não tá marcando. Também pra mim não. Nova zona segura localizada. Eu vou pegar esse... Não, esse caminhão tá miado. Eu vou pegar esse caminhão aqui, velho. Levei de onde? Esse... Esse... Ixi, velho. Vou a pé mesmo. É nossa! É nóis! Onde é que tava o rato? Boa! Caralho! Puta skill, bicho! Meu Deus, velho. Foi topzera, velho. Olha aí. Dezoito e trinta e um. Trinta e nove. Tô novo! É mal o sentido de que ia pra sair. É que quando eu fico empolgado eu fico... Topada, velho. Só bala com endereço. Essa merece... Merece youtubeada essa aí, né? Merece. Cara, é muita equipe, pô. Essa merece YouTubada. GG, GG. A Carzinha e a Pellington gritaram muito agora, viu? Amigos, vai pro YouTube essa partida. Vocês estão vendo agora aqui no YouTube. Já deixa o like aí. Tamo junto. O Zewloda da Pellington, meus amigos. Loadout da Pellington. É, tava duro lá, velho. Eu nem sonhava que ele tava ali, aquele cara. Tchau. Tchau.